Poderão estar reunidas as condições para que o governo português avance para a quarta e última fase do plano de desconfinamento prevista para 3 de maio e o Presidente da República não vai propor a renovação do estado de emergência, uma informação avançada pelo deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrin Figueiredo. O Primeiro-Ministro António Costa afirmava esta segunda-feira e após mais uma reunião do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, que o combate à pandemia está a evoluir positivamente, ainda que seja preciso não baixar a guarda. Mas apesar do quadro ser favorável a desafios importantes a superar, no âmbito da vacinação, por exemplo, descobrir uma vacina não é suficiente, como explicava a Ministra da Saúde. Temos tido contratempos e algumas situações verdadeiramente complexas que de resto deram origem a medidas mais musculadas da parte da Comissão Europeia relativamente a algumas companhias e relativamente ao incumprimento contratual, temos também a situação de algumas vacinas que após a fase de ensaio clínico, em contexto de seguimento daquilo que é vigilância e a tecnologia farmacológica de qualquer medicamento foram consideradas como possivelmente associadas a alguns eventos adversos extraordinariamente raros. Contratempos que têm um impacto no plano de vacinação e a batalha não está ainda ganha também devido à evolução das novas variantes do vírus. Um outro desafio que o Governo vai garantindo que está controlado, ainda assim Marta Temido frisava que as variantes são uma das complexidades desta nossa realidade e que é preciso estar atento ao seu potencial de agressividade. Depois de um dia sem mortes, Portugal registrou em 24 horas 5 óbitos atribuídos à Covid-19 e 353 novos casos de infecção, enquanto o número de internamentos nos cuidados intensivos diminuiu. O que aumentou foi o número de infetados entre os 10 e os 19 anos.